Música Além de psiquiatra eu tive a sorte, eu digo sorte, uma misericórdia da parte de Deus, de trabalhar muitos anos com o TI. Eu coordenava unidades de terapia intensiva, UTIs, e eu vi muita gente morrendo, muita gente morrendo, muita gente morrendo, durante muitos anos da minha vida. Quase todos os dias viando gente morrendo. Todos os dias eu entrava na UTI e eu vi aquele monte de rostos, alguns desesperados, outros já mais tranquilos, alguns angustiados. Música E eu tive a oportunidade de conversar com muita gente. A oportunidade de conversar com muita gente. E conversando com essas pessoas, eu percebi uma coisa. Havia dois grupos muito claramente distintos. Pessoas que estavam prontos para a morte. E pessoas que não estavam prontas para a morte. Mas não estavam mesmo prontas para a morte. Pessoas que estavam desesperadas pela possibilidade de não voltar para casa. E havia um traço muito nítido que separava esses dois grupos. O primeiro grupo sabia contar a própria história com tranquilidade. Eu tive uma infância assim, uma adolescência assim. Eu cresci. Então eu me casei. Eu tive tantos filhos. E minha esposa estava me esperando. E meu marido estava me esperando. Ou eu vivi um casamento bom até que meu marido falecesse. São pessoas que conseguem ter fluidez ao contar a sua história. Por quê? Porque elas sabem que a sua história é fruto de um esforço diário de se entregar pelo cumprimento do próprio dever. Ou seja, um esforço diário pela felicidade verdadeira. Não existe felicidade verdadeira fora do cumprimento do teu dever. Fora de cumprir aquilo pelo qual você foi feito para ser. Você nasceu para algo. Você nasceu com um propósito. E quando você resolve negar isso, meu caro, a primeira coisa que vai tomar conta da tua vida é uma sensação de incapacidade. Uma sensação de fracasso. Uma sensação de tristeza. Há um vazio, um buraco no nosso peito chamado tristeza. Que vai ocupando e vai se entremeando. E vai arrancando as suas entranhas. Devagarzinho. Até que você chega na fase adulta, na velhice. E você chega diante da morte. E você olha para trás e pensa... Eu vivi uma vida de merda. Eu vivi esta vida como um profundo idiota. Eu resolvi aproveitar essa vida. Eu resolvi ter uma vida de prazeres. De puro prazer. Puro prazer. Cheguei ao final da vida não tendo significado absolutamente nada. Se a sua vida não tem significado na morte, é porque ela também não tem significado em vida. Se a tua morte não significa nada, a tua vida também não. A tua vida também não.